Depois do gameplay reveal, neste episódio vamos falar das classes e subclasses dos personagens e as suas novidades para a sequela. Sou o Ricardo Guimarães e esta é a preparação para Destiny 2. O Destiny 2 mantém as mesmas classes principais do primeiro Destiny, Titan, Warlock e Hunter, mas acrescenta novas subclasses, Dawnblade para Warlock, elemento Solar, que tem habilidades Team Buff e Team Healing e o Super faz aparecer uma espada Solar temporariamente. Arc Strider para Hunter, elemento Arc, não sabem demasiados detalhes exceto que parece ser uma subclasses ágil e ali o Super faz aparecer um bastão Arc temporariamente e Sentinel para Titan. Elemento Void, não sabem demasiados detalhes mais uma vez, mas é sabido e mostrado que o Super faz aparecer um escudo Void que pode ser usado para bater nos inimigos a curto alcance, a longo alcance atirando o escudo que faz tabela em vários inimigos e até cria uma barreira protetora para proteger a Fireteam enquanto se avança. As skill trees das classes têm uma estrutura diferente do Destiny original, sendo fácil de notar que agora não existem skill nodes que dão status como antes. Todos os skill nodes são relacionados com as habilidades de cada subclasses do lado esquerdo e zona central da skill tree, mas no lado direito temos dois clusters de quatro nodes cada, onde só podemos escolher um desses clusters. Isto significa que ao customizarmos a build do nosso personagem, fazemos isso ao escolher os skill nodes das habilidades do lado esquerdo e do centro e depois um dos dois clusters de quatro nodes do lado direito. Por exemplo, no Warlock Dawnblade podemos fazer uma build com Grenade, Solar Grenade, Jump, Focus Burst, Third Scale Healing Rift e por fim escolher o cluster chamado Attunement of Sky, que nos dá os quatro nodes de Igniting Touch, Risen Angel, Skyfire e Phoenix Die. Dawnblade é a única subclass das três novas que se tem informação palpável devido a ter sido jogável no evento. Dawnblade para Warlock tem vários elementos de Sunsinger, tal como os três tipos de Grenades, Fusion, Solar e Firebolt e os três tipos de Jumps, Controlled Glide, Balanced Glide e Focused Burst. O super é algo completamente diferente, Daybreaking, uma espada feita de Solar Light é formada e pode ser usada para lançar Solar Waves para atacar de longe, Slashes para atacar de perto e também pode fazer um Slam que causa dano numa área à volta da zona de impacto. A terceira habilidade que é algo inteiramente novo nas mecânicas das subclasses no Destiny 2 pode ser alterada entre Healing Rift que cura quem estiver dentro da sua área de efeito e Empowering Rift que aumenta o dano feito por quem estiver dentro da sua área de efeito. Os dois Clusters Nodes na Skilltree são o Atoonament of the Sky e outro que o nome não foi mostrado, mas era mesmo assim visível. Segundo o que é mencionado, as subclasses anteriores estão presentes também, mas refeitas para o novo sistema do Destiny 2. Gunslinger foi a única subclass anterior de Hunter jogável no evento. Na sua base, Gunslinger tem os mesmos elementos que tinha no Destiny original, como a Golden Gun, como Super, os mesmos 3 Grenades, Trip Mine, Incinjere e Swarm e os mesmos Jumps, High, Strafe e Triple. Mas a coisa muda na terceira habilidade onde tem um Dodge que, dependendo do Node escolhido, ou se chama Gambler's Dodge, e gera energia para o ataque nele ao ser executado, ou se chama Marksman Dodge, que faz reload automática à arma equipada quando é executado. Dois Clusters Nodes na Skilltree são o Way of the Outlaw e outro sem nome conhecido de momento. Mas o Cluster conhecido tem um Node interessante que dá 6 disparos à Golden Gun em vez de 3, mas o tempo ativo do Super é mais curto. Striker foi a única subclass anterior de Titan jogável no evento. Na sua base, Striker tem também os mesmos elementos que tinha no Destiny original, como o Fist of Havoc como Super, as mesmas 3 Grenades, Pulse, Flash Bang e Lightning, e os mesmos Jumps, Increased Height, Catapult e Increased Control. Mas a terceira habilidade muda as ferramentas de Striker considerávelmente, dependendo do Node escolhido, ou da Towering Barricade, que cria uma barreira de Light bastante grande que pode ser usada para cobertura ou até para bloquear passagens, ou Rally Barricade, que cria uma pequena barreira onde podemos nos abaixar para trás para ter alguma cobertura, além da vantagem que também faz o Reload automática à arma que está equipada quando usamos a barreira. Os dois Clusters de Nodes na Skilltree são o Code of the Juggernaut e outro sem nome conhecido de momento. O infame Shoulder Charge de Striker Titans está na Cluster que não tem nome ainda. Vou notar que o Fist of Havoc agora funciona de forma diferente, já não é um Super que se faz uma vez e termina, tem agora um período ativo em que podemos fazer vários ataques, ou o Slam tradicional que já havia, ou um Rush até o Super Charge expirar. Assim termina este episódio de preparação para o Destiny 2. No próximo episódio vamos falar do sistema de Gear, o que foi alterado e como funciona. Não se esqueçam de dar like e subscribe se gostarem para a nossa like ficar mais forte. Eyes up, Guardians! E aí E aí Obrigado.